O departamento de roubo e furto de veículos deflagrou a operação apóstrofo e prendeu, hein? Prendeu quatro integrantes da facção denominada Bonde dos 40. É isso mesmo, é? Minha, nossa senhora. Ei, o que é apóstrofo? Você sabe? Sinal de acrítico frequente em forma de vírgula voltado para a esquerda, mas também reto e alceado ao nível superior das letras minúsculas serve para indicar a supressão de letras e som. Na linguística, o mesmo sinal no início e no final de uma palavra, grupo de palavras ou da frase para indicar que se trata de significado ou acepção da palavra citada anteriormente. O pessoal suspeito invadiu a residência e cometeu assalto no bairro Aeroporto, zona norte da capital Teresina. O assalto teria sido registrado pelas camas de segurança. Olha aí, olha aí, mostrando aí, olha aí, olha. Olha aí, olha aí, eita, o negócio tá brabo. A bruxa está solta. O caldeirão do capiroto tá fervendo, tá fervendo. Tony Black traça a informação na tela do pancadão. A nossa equipe chega no gabinete do delegado Marcelo Dias, ele que é o titular aqui. Departamento de Roubos e Furtos de Veículos. E esta especializada realizou uma mega operação, exatamente, ela estava em busca de uma quadrilha responsável por invadir residências em Teresina. Eles invadiram uma residência na zona norte da capital do estado do Piauí, mais precisamente no aeroporto. E de lá levaram vários pertences da família. Inclusive, eles chegaram com violência para os familiares, não respeitando os idosos, não respeitando crianças. Mas, agora, quatro deles já estão aqui à disposição, exatamente, desse departamento, que é a Delegacia de Roubos e Furtos. Que tem como a frente, quando nós falamos, um delegado, uma quadrilha ousada. É, exatamente, era um grupo de seis, formado de seis, entraram numa residência, abordaram a família logo na entrada da residência, no bairro aeroporto. Como você falou, subtraíram vários pertences, como televisão, celulares, demais pertences, e, ao final, roubaram um veículo Corolla. Na fuga deles, eles abandonaram o carro, porque o bloqueador parou o carro, e eles evadiram com esse material. Mas, a gente conseguiu iniciar a investigação e identificar todos os seis. Um deles estava de tornozela eletrônica, outros já eram investigados nossos. O outro já tinha sido preso pela gente também, pelo DRFV, também por roubos em veículos. Todos estão confessando, tanto o crime investigado hoje, como outros que a gente já tinha suspeita, estão todos confessando. Após todos os procedimentos, encaminharemos para a casa de custódia, e amanhã, eles irão participar da audiência de custódia no Judiciário. Delegado, e esta missão, ela vai continuar a operação a esse nível? Sim, para você ter ideia, só este ano nós já estamos com em torno de 160 mandados de prisão e de internação contra pessoas envolvidas em roubos de veículos. É quase o dobro do ano passado. Esses elementos, eles sempre agem com brutalidade, com violência? É, grande parte desses assaltantes atuam com arma de fogo e com violência. Não respeitam idosos, não respeitam menores, mulheres grávidas, de forma alguma. Está certo, então, está aí o delegado Marcelo Dias, falando aí, portanto, desta operação que rende aí, Francisco Sousa, a prisão de quatro elementos, eram seis, e os objetos, já todos eles sendo recuperados aqui pelo departamento, por esta delegacia, por este órgão da Polícia Civil, que está trabalhando sério para tirar de circulação aqueles que estão aprontando. A entrevista com o delegado Marcelo Dias, Francisco Sousa, na lente. Então, na tela da TV Antena, tem.